Olá, bem-vindo ao canal, professor Alexandre Neves, vou fazer mais um tutorial com vocês do nosso curso introdutório de FreeCAD, então neste vídeo nós vamos fazer um flange e este flange nós vamos utilizar o recurso do padrão circular, que ainda nós não fizemos então, para começar, parte design, vamos adicionar o esboço, plano XY aqui nós vamos fazer um sólido de revolução cilíndrica então, pegando aqui uma polilinha, vou desenhar aqui um perfil para esta polilinha que vai ser o perfil aí de metade do nosso flange então, dimensões aqui, saí do comando polilinha vou pegar estes dois pontos, dimensão de 10 milímetros dimensão entre estes dois pontos, 40 milímetros aí nós vamos puxar aqui este diâmetro, ou melhor, este raio, né em relação à origem então, aqui nós vamos ter um raio de 40 aqui nós vamos ter um diâmetro aí de 80 e depois, aqui nós vamos fazer um raio de 20 aqui nós vamos ter um diâmetro de 40 vamos trazer este ponto em relação à linha tangente, vou selecionar aqui deletei a restrição e ainda falta essa distância, né então, este elemento aqui, ele vai ter uma distância de 10 milímetros vai ser o raio do nosso furo, do flange vamos fechar o nosso esboço então, está aqui vamos colocar em revolução lembrando que quando você vai colocar em revolução procura sempre o eixo horizontal e aqui ele vai trazer exatamente o flange que nós acabamos de construir então, nós já temos aqui o flange e vamos fazer o que agora? agora nós vamos fazer o furo para trabalhar com o padrão circular que ainda nós não vimos, né então, vou selecionar a face um novo sketch vou criar aqui um círculo posso até colocá-lo aqui, ó então, este diâmetro vai ser de 10 milímetros a distância deste furo em relação à origem nós vamos colocar 30 milímetros já caracterizou aí o nosso esboço fechá-lo e fazer a corte estrudado aí através de todos então, está feito o furo então, no padrão circular o que a gente vai ter que fazer? a gente vem na opção daqui de cima padrão polar que ele chama que seria a mesma coisa a mesma ideia padrão polar eu seleciono quem eu quero girar então, no caso aqui ele vai mostrar já como se fosse um mirror né do outro lado e aqui eu coloco quantas ocorrências eu quero então, quero quantos elementos eu quero que ele repita ao longo de 360 graus eu posso colocar 4 5 6 né no caso aqui do nosso desenho vou trabalhar com 6 ao longo de 360 graus então, aqui está feito o padrão polar ou padrão circular e eu posso agora vou até melhorar essa vista né vou demonstrar aqui como que foi feito posso colocar aqui os fillets 3D 3D nesses elementos eu posso aqui filetar todos eles se for o caso então está aí mais um modelo 3D que nós fizemos agora utilizando o padrão polar dentro do freecad viram que é bem simples né se vocês gostaram aí do vídeo deixa seu like ativa as notificações se você ainda não está inscrito no canal se inscreva se você está inscrito verifique se as notificações ainda estão habilitadas e o nosso link aí do canal do telegram está na descrição deste vídeo até o próximo vídeo tchau